Maria Delfina de Sousa Almeida Maria Delfina de Sousa Almeida Quais as homenagens que vocês estão trazendo hoje aqui do CEI e da Volta Rezona? Hoje nós estamos trazendo a história da nossa escola, 35 anos e com o Natal Maravilha! É importante a gente celebrar essa data, por quê? É muito importante, são 200 anos de independência do nosso país Obrigado